Eu tô no meu gosto, gosto muito Se o telefone te acordar dentro da noite Inconsciente eu chamar seu nome Desligue é engano E se você receber um buquê de flores Um bilhete anônimo com declarações de amores Não sou eu quem estou mandando Se me encontrar fora de ouro em sua porta Não é preciso convidar-me pra entrar É que eu errei de endereço ou coisa assim E se por acaso eu disser que ainda te amo Não é me amar, eu devo estar um pouco alto E quando eu estou de fogo eu não falo por mim Se um dia desses me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho e esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que estou bebendo De vez em quando eu entro no as de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas andando a esmo E sem saber direito o que eu estou fazendo Pare com isso Não é possível tanta briga desse jeito Você me ofende e fala tanto ao meu respeito Diz que eu não presto e fala ainda muito mais Se estou distante Você me escreve ou então me telefona Volte depressa, minhas noites é só insônia Mas quando eu chego você me manda pra trás Se derruma, você já fala que eu estou embriagado Nas nossas brigas só eu é quem sou culpado E que já está perto de adumar um outro homem Pare com isso As suas brigas me machucam e destrói Só de pensar você com o outro já me dói Nos meus desejos é você quem mata a fome Pare com isso Beijo, Newton Lamas!